O que? Só o que? Só o que? Só isto não me faz ooh It's okay Soon? It's okay It's okay I'll have you I'll have you I'll just It's okay You wanna get in my baptized Now I'll be But I'll just Rodrigo Gás O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?